Vai fazer quatro anos. Eu faço tratamento de hipertensão, tomo remédio controlado, tomo remédio para colesterol alto. Então a minha vinda aqui é frequente e eu tô muito orgulhosa de que esse posto melhorou 100%. Se já era bom, ficou melhor ainda depois da reforma. Todas as vezes que eu necessito de atendimento, eles nunca me negaram. Sempre faz alguma coisa para me ajudar. E a unidade está excelente. Tem muitos profissionais bons aqui. A Maria é minha enfermeira preferida, porque ela é muito carinhosa, ela é uma pessoa muito boa, profissional e excelente. Eles não são só bons funcionários, são amigos excelentes. São pessoas que eu gosto muito, muito. O atendimento é maravilhoso, sério.